Passei de nave e ela me viu Na rua da vila, ela faz piscio Menina, te vejo um pouco distante O que eu não faço por esse romance? Passei de nave e ela me viu Na rua da vila, ela faz piscio Menina, te vejo um pouco distante O que eu não faço por esse romance? Tipo Hollywood Se controla a mina, você é só minha Toma, 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 toma Se controla a mina, vai ser toda minha Toma, 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 toma Se controla a mina, você vai ser minha Toma, 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 toma Se controla a mina, vai ser toda minha Toma, 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 toma Se controla a mina, você vai ser minha Sweet dreams are made of the ends Who am I to disagree? I channel the world and the seven seas Everybody is looking for something Passei de nave e ela me viu Na rua da vila, ela faz piscio Menina, te vejo um pouco distante O que eu não faço por esse romance? Passei de nave e ela me viu Na rua da vila, ela faz piscio Menina, te vejo um pouco distante O que eu não faço por esse romance? Tipo Hollywood Se controla a mina, você é só minha Toma, 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 toma Se controla a mina, vai ser toda minha Toma, 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 toma Se controla a mina, você vai ser minha Toma, 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 toma Se controla a mina, vai ser toda minha Toma, 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 toma Se controla, mina, você vai ser minha Se controla, mina, você vai ser minha